Esse é o bacalhau, né? Mas não é aquele bacalhau que a gente compra como bacalhau noruegueso, né? É essa coisa. Esse aí não dá tempo de crescer. Ah, porque o outro é maior então somente. Ah, o outro tem até 115 quilos. Ah, o outro tem. Ah, o outro tem. Ah, o outro tem.